Não vou citar as mulheres Não Porque o homem procura o homem, né? Entendeu? Mas tu nunca disse a avistar ou não? Claro que não Tu sempre disse assim, eu estou do teu lado Sim Você é meu pai de santo, entendeu? Meu guardador, meu santo, meu beijo, meu caboclo E eu confio em ti, confio Pedroso Pedroso, eu não tenho palavra Para dizer Eu não tenho palavra Entendeu? Flávia, Júlia A Charlene E a Bárbara Apesar de todos os problemas que a Charlene está passando Entendeu? Essa casa chegou a um ponto de ter 120 filhos de santo e um bando Mas não pega pra capar? É? Mais uma coisa eu vou dizer pra vocês Quem me deu suporte Quem me deu suporte Quem me ajudou assim, ó Eu não estou dizendo que ninguém me ajudou Eu estou dizendo assim, ó Quem me deu uma palavra certeira Quem me deu uma palavra Um raciocínio Quem disse pra mim Que eu estava fazendo a coisa mais certa na decisão que eu tomei Que eu vou levar a ele Foi, gente Na primeira palavra No primeiro auxílio Me ajudou Me auxiliou Do jeito que ele pôde Do jeito que ele tinha condições Porque ele estava passando por um pedaço assim, ó Que só Deus sabe Não é mole Eu já passei por isso aí Entendeu? Mas quem me deu? Mas quem me deu? Mas quem me deu? Ah, ah